Contra chamas e luta exigentes, Sob o nobre alvo e lúvio perdão, Dos soldados do fogo valentes, É na paz a sagrada missão. E se um dia houver sangue em batalha, Deixar o dano ao viver de bandeira, Nossos peitos são velha muralha, Contra a audaz agressão estrangeira. E são tudo dever nos aguentar, Vida alheia, riqueza e salvar. E na guerra punindo uma frota, Com valor pela pátria lutar. Auro e fogo, clarão gigantesco, Lavaredas flamejam no ar. Num incêndio horroroso dantesco, A cidade parece queimar. Mas não temem da morte os bombeiros, Quando voa calar meu sinal. Ordenando voar em nigeiros, A vencer o fogão infernal. E são tudo dever nos apontar, Vida alheia, riqueza e salvar. E na guerra punindo uma frota, Com valor pela pátria lutar. E já lutam os heróis a vimentar, Inflamando em seu peito o valor. Para a frente que porta atormenta, Dura marcha onde só isolou. Nem um passo daremos atrás, Repelindo inimigos canhões. Voluntários da morte e da paz, São na guerra indomáveis leões. Missão do povo dever nos apontar, Vida alheia, riqueza e salvar. E na guerra punindo uma frota, Com valor pela pátria lutar. Amigo ao povo dever nos apontar, Vida alheia, riqueza e salvar. Amigo ao povo dever nos apontar, Vida alheia, riqueza e inspiradora. Amigo ao povo dever nos apontar, Vida alheia, riqueza e econ Cocê noартão. Amigo ao povo,のは nenhuma frota, Com valor pela pátria lutar.